Ao responder 72 perguntas, o estudante tem acesso a um relatório sobre seu perfil profissional. O aplicativo não utiliza, ele utiliza a internet só para fazer o download. Depois desse primeiro download, ele pode usar em qualquer ambiente, sem a necessidade de internet, para encontrar o seu perfil profissional e quais os cursos que são aderentes àquele perfil. O aplicativo está disponível de forma gratuita no site oficial do governo federal e nas lojas das plataformas de aplicativos. Com a ferramenta, ainda é possível personalizar as buscas utilizando critérios como a localização em que o curso é ofertado. O Soltec disponibiliza informações sobre todos os 215 cursos de 13 eixos tecnológicos que fazem parte do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, elaborado pelo Ministério da Educação. O Soltec faz parte da ação do governo de popularizar a educação técnico-profissional no Brasil. Hoje, segundo o Ministério da Educação, apenas 10% das matrículas no ensino médio estão vinculadas ao ensino técnico. O objetivo é triplicar esse número. Uma oportunidade para os estudantes, é um processo de implantação, vocês estão acompanhando isso. As escolas estão implantando o novo ensino médio e o Ministério da Educação tem trabalhado para que esse processo seja um processo o mais tranquilo possível para vocês.